A gente sabe, Dani, o tanto que você viaja por todo o Brasil, eu falo que o seu trabalho não é só em pró-ACD. Desde a época da turma do Dani, futebol do Dani, sempre com um quilo de alimento não apareceu. A gente acompanha isso aqui há muitos anos e você, mais do que eu falo, você faz parte do valor do povo brasileiro, um dos poucos artistas que fazem esse trabalho tão maravilhoso e hoje aqui, especialmente, abrindo essa ação tão maravilhosa do SBT Interior em pró-ACD. Eu queria agradecer, inclusive, ao SBT Interior, agradecer o convite. Deu muito certo da gente poder estar aqui, num evento solidário, inclusive ontem, e de poder estar aqui hoje com vocês e poder fazer parte dessa história. A gente que veste a camisa, praticamente, nesse projeto já há tanto tempo, há tantos anos, sabemos como que é, como que funciona, sabemos da credibilidade, da idoneidade, da seriedade que é e o que representa esses tratamentos para tanta gente. E que bom, né, que Rio Preto tem essa estrutura que possa atender tantas e tantas pessoas, e não somente o Rio Preto, como a região inteira, né? A gente vê as dificuldades que as pessoas encontram pelo Brasil afora de obter um tratamento, de ter uma estrutura necessária. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os envolvidos, é muita gente envolvida para se conseguir um resultado positivo. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir obter, realmente, essa coisa positiva para tanta gente que precisa. É a junção das pessoas. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum, a gente precisa um do outro. E é isso que a gente pede para você aí de casa, né? Que participe dessa história, que faça parte você também dessa história, que realmente vale a pena. É a sensação do dever cumprido, é a sensação de que você fez a sua parte, fez o seu papel. Por isso então dá-me a tua mão, por isso então dá-me a tua mão.